E qual que são os seus top 5 hoje? Top 5? Você quer na ordem inversa pra chegar até o top 1? Vamos tentar ver se consigo. Pode ser, com drama. Eu acho que número 5, eu coloco Distrito 9. Eu gosto demais. Do New Blue Camp. New Blue Camp, é. Porque assim, eu sei o terceiro, o segundo e o primeiro. O quarto que eu tô tentando achar aí. Puts, cara, vou botar aí o Interestelar. Show. Terceiro lugar, eu vou botar a lista de Schindler. Caramba, é mesmo? É. Aquele final, cara, com os caras botando as pedrinhas lá, não tem problema. Aquela malquice. Segundo lugar, Espera de um Milagre. E primeiro lugar, Um Sonho de Liberdade. Caraca, boa lista.